Se é importante para a sua vida, tá aqui no Notícia Boa Paraná. O governo do estado está construindo 10 novos hospitais com recursos próprios e em parceria com os municípios. São mais de 240 milhões de reais investidos. Isso sim é investimento. Na semana passada foi anunciado o novo hospital e maternidade municipal de São José dos Pinhais, com mais de 300 leitos. É o hospital novinho para todo o estado, como em Guarapuava e em Cianorte também. É saúde para o paranaense. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.